O gol junto desta série é o número 25, André Luiz Avlonório, contando o Rafiza da Ípica Vigoto. 47,77, 4 pontos por falta, 2 por excesso, totalizando 6 pontos, Bárbara Piscinati. Vai liderando a Bárbara Piscinati no tema 17,14. Andrezinho, tem condições, vamos buscar. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. Preparando cavalos novos, Lívia 1. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. Vai grupos de base, vamos lá. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. É 90, prova de tempo ideal, do 1 ao 9. Tempo ideal de 47 segundos. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. Atenção, preparando cavalos novos, Lívia 1. O que? O que? O que? O que? O que? Obrigado.